Oi, meu nome é Isabela Lopes e eu sou do blog Brincando, eu tô de escritora. Hoje eu tô nesse clima assim meio carnavalesco e eu acho que é meio óbvio o motivo. Hoje é domingo de carnaval e eu não podia deixar isso passar em branco. Na verdade, hoje é sexta-feira de carnaval, porque eu tenho que gravar um pouco antes, mas eu tô assistindo isso no domingo. E se você tá assistindo isso depois, às vezes nem é carnaval e você tá rindo da minha cara. Por conta disso. Eu achei muito digno responder uma tag literária que fosse ligada ao carnaval por conta disso. E eu achei uma que eu acho que é bem legal, é bem simples e bem rápida. E eu não vou poder mostrar os livros porque eu tô na casa dos meus pais, mas eu dou um jeito de pôr o livro aqui na tela pra vocês. O nome da tag é Carnaval em Livros e quem criou foi a Karen do Viajando na Estante. E eu vou deixar o link pro vídeo dela aqui embaixo no box de informação, assim você pode assistir a tag original. São cinco perguntas, então vamos de uma vez, que é né, porque a boxeira me serve pra curtir o carnaval. Ou pegar um livro pra ler durante o carnaval, enquanto você ignora o carnaval. Não vou julgar, cada um tem um jeito. A primeira pergunta é confete ou serpentina? Um livro que te deixou alegre ou que te fez rir? Eu escolhi o Nina de 20, da Sophie Kinsella, que é um livro que eu li muito recentemente. E eu simplesmente adorei o livro. Teve alguns poréns no sentido de cenas que não precisavam ter, mas o livro é muito divertido, assim como todos os outros da autora que eu li. A Sophie Kinsella tem um humor muito gostoso, é um livro muito leve de ler e... São muitas risadas no livro, tipo assim, sério. Então é um livro que eu surpreendico, é bem leve, é um chiquilite, então... Bem confete. Eu queria ter confete, assim, pra jogar pra cima. Mas o problema de confete é que eu tenho que limpar o escritório depois, e isso não é uma boa ideia. Segunda pergunta, bloco literário? Uma série que todos os volumes foram bons. E a minha escolha, ela foi muito óbvia. Na verdade, ela chega a ser até irritante de tão óbvia. Mas eu escolhi Harry Potter, porque é difícil você fazer uma série ficar interessante por muito tempo. Chega um determinado momento que os personagens cansam, ou que a autora ou o autor não tem uma ideia muito legal pra continuar. E a J.K. Rowling conseguiu escrever sete livros que prendem o leitor do começo até o fim. Eles são sete livros com conteúdo, são sete livros que te dão vontade de ler. Então, pra mim, é a melhor série que tem, e é o melhor bloco literário. Terceira pergunta. Sambódromo. O melhor livro do seu gênero preferido? Eu escolhi a Belo Desastre. E minha mãe tem Belo Desastre aqui, então eu daria pra mostrar. Mas vamos variar um pouquinho. E Belo Desastre, em comparação às outras da autora, nem é o melhor, na minha opinião. É o meu favorito, mas não é o melhor. Então, o melhor do meu... Isso é o seu gênero, ela quebra. Então, o melhor do meu gênero favorito, que é atualmente o New Adult, é o Walking Disaster, que no Brasil ficou como Desastre Eminente, que é da Jane Maguire, e que é o livro Belo Desastre pelos olhos do Travis. Pra mim, é o melhor dos New Adults, que eu li até agora. Métrica também é muito bom, mas Walking Disaster, tipo, a mente do Travis é muito gostosa de ler, então... E tinha que ter o Travis, né, gente? É carnaval, mas tem que ter o Travis. Trio Elétrico... Eu perdi a conta, acho que é quatro. Trio Elétrico. Um livro tão bom que te fez virar uma noite lendo. Se você acompanha o blog, essas desenhas que eu posto no blog, esse tempo tá esquentando meu pulso pra caramba. Você sabe que eu faço muitas loucuras literárias nesse sentido de virar uma noite lendo. Se o livro é bom, eu não tenho noção de horário. Isso é muito errado, não faço isso com crianças, o que faz mal pra saúde. Mas eu não tenho essa noção de tempo quando o livro é bom. Então eu já virei noitilando muitos livros, assim... Se vocês olham essas desenhas, eu sempre começo, tipo, mais um livro que eu li virando a noite, ou mais um livro que eu li menos de um dia. Porque é uma coisa muito normal pra mim e não, não é saudável. Não faço isso em casa, crianças. Mas o livro que mais, assim, mexeu comigo nesse negócio de virar a noite lendo mesmo foi essa leção da Kiera Cass. Eu comecei o livro sem esperar muita coisa, porque, como eu já falei em vários outros vídeos, outros livros, eu achava que ia ser tipo um The Bachelor misturado com... Sei lá... Billy Brother? The Bachelor é meio Billy Brother. Enfim, eu achava que ia ser uma coisa muito bizarra e eu amei o livro. O primeiro livro é definitivamente o meu favorito da trilogia Seleção. E eu comecei a ler ele... Eu adoro ler a noite, eu gosto de começar a ler a noite. Por isso que eu ouvi tanto a noite lá. Mas eu comecei a ler ele quase meia-noite e eu fui parar mais ou menos às oito horas da manhã sem dignidade, com sono. E uma amiga minha tinha acordado aos oito pra sair, porque ela tinha uma coisa pra fazer. E minha defesa foi de sexta pra sábado. E ela entrou no meu quarto, na época que eu ainda dividia casa com algumas amigas. Ela entrou no meu quarto, olhou pra minha cara e falou, Isabela, disse que não. Diz que você não virou a noite lenda, que você tá indo dormir agora. Eu, mano, não tem como, porque foi exatamente isso que eu fiz. E dignidade pra quê, né? E logo em seguida eu li a... Eu li a Elite também nesse mesmo esquema, a dignidade, foi um final de semana sem a dignidade. Mas Seleção foi esse, assim, que eu... Ai, minha amiga entrou no meu quarto, ela olhou pra mim e tipo, não, você não fez isso. Até pra vocês, é demais. Mas depois disso eu já fiz isso várias vezes bem pior. Quando eu fui ler Encontrada, da Karina Rizzi, eu fiquei basicamente 24 horas acordada. Porque eu tinha acordado cedo pra trabalhar, passei a tarde trabalhando, aí fui pra faculdade, aí li o livro e dormi tarde, quando eu dei cedo, foi... Não façam isso. E a última pergunta, que eu acredito que seja de número cinco... Faço letras sem números. Frevo Literário, o melhor livro que você leu nos últimos tempos? Isso é muito difícil de responder, porque eu li livros muito bons, assim, de forma geral e... Ano passado eu li 50 livros e esse ano eu já li 6, 7, por aí. Então é complicado de escolher livro, mais de tantos livros. Faz sentido? Foi muito difícil escolher e, assim, não tem como. Eu li livro muito bom, livros muito bons ano passado. E esse ano eu também já li livros muito bons. É muito injusto perguntar pra um leitor qual o seu livro favorito. Qual o melhor livro que você leu nos últimos tempos? Porque, normalmente, a gente tem muitas respostas pra dar. Porque tem um livro que encaixa melhor no que a gente tá passando, um livro que encaixa melhor no momento que você tá, um livro que encaixa melhor no dia, em momento. É complicado, mas eu tentei escolher e eu fiquei em dúvida entre dois. Eu fiquei em dúvida entre Métrica, da Colin Hoover, e Perdida, da Karina Risse. Fiquei em muita dúvida, são livros que são bem diferentes, mas que são muito bons, igualmente. E Métrica, eu pensei, porque é um livro genial. Se você não leu Métrica Slam, fica a dica. É um New Adult muito bom, da Colin Hoover. Na verdade, tudo que a Colin Hoover escreve é bom. Mas o mesmo serve pra Karina. E aí, que entra Perdida, porque é um livro estupidamente bom. E o que me fez escolher um livro pra essa categoria, pra essa pergunta, foi um fator que eu já vou falar. Eu escolhi Perdida, entre Métrica e Perdida, porque o nível é igual de... Assim, é muito bom os dois livros, é isso que eu posso falar. E eu escolhi Perdida, porque o que pesou na escolha foi que ele é um livro brasileiro. E, cara, a literatura brasileira, no sentido de New Adult, Young Adult, até pouco tempo atrás, era muito pobre. Não muito pobre porque os autores não eram bons. Muito pobre porque as editoras não acreditavam nos autores. As editoras continuam acreditando muito pouco nos autores brasileiros. Eu já recebi respostas de editoras que foram muito mal criadas, e vim falar que não aceitam originais de autores brasileiros. E isso me chocou muito. E é por isso que eu escolhi Perdida, da Karina Risse, porque o livro é muito... é um pacote completo. É um livro muito bom, é uma autora brasileira, e ela conseguiu provar e jogar na cara da sociedade que autores brasileiros conseguem escrever em nível internacional. E acreditem nisso, sabe? Que é um livro muito bom. Sério. E é isso! Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por perderem um pouquinho do tempo do carnaval de vocês pra assistir meu vídeo. Se você não curte muito o carnaval, então espero que você tenha curtido o vídeo, pelo menos nesse clima. E agora você pode voltar pra sua maratona de leitura, ou de filme, ou de saída. Eu não tô julgando. E se você curte o carnaval, curte com cuidado, curte com consciência das coisas que você tá fazendo, porque o carnaval acaba e a vida continua. Eu nunca fui muito fã de carnaval, mas eu adoro sair durante a tarde pra ir nos bloquinhos de criança com a minha filhada, porque eu sou uma eterna criança. Eu acho que dá pra ver, né? Porque eu sempre incorporo o que eu tô fazendo. Se você gostou desse vídeo, não esquece de ver aqui embaixo. Eu não sei se eu tô apontando no lugar certo, porque eu tô sem o espelho hoje atrás da câmera. Mas é desse lado aqui. E clica em gostei, que ajuda muito o meu canal. E se você ainda não é inscrito, é só vir deste lado aqui e clicar em inscrever-se, porque assim você recebe os vídeos antes de todo mundo. Eu quero agradecer, porque essa semana, na verdade, né? Eu tô gravando a sexta, eu fiz o sexta. O canal chegou a 2.800 inscritos. E, cara... Muito obrigada, tipo, de verdade, de coração, a esses 2.800 inscritos. Vocês significam o mundo pra mim. E se eu passo esses micos, assim, é porque eu adoro realmente o que eu faço. Então, muito obrigada por darem essa pilha pra eu continuar fazendo uma coisa que me faz tão bem. Muito obrigada de coração. Vocês são tudo. Sério. E é isso. Se você gostou dessa tag, você pode se sentir tal guiado, porque ainda tem até terça-feira de carnaval pra você gravar e postar. E... Não passei na quarta-feira de cinzas, porque eu acho que não faz muito sentido. Eu não vou marcar ninguém de especial, porque eu acho muita sacanagem tentar forçar alguém a gravar uma tag tão em cima da hora, quando tem, tipo, tema. Mas, se você se tal guiado, só não esquece de falar onde você viu e quem criou. Comenta aqui embaixo o que você tá fazendo nesse carnaval, o que livro você tá lendo, ou que respostas você daria pra essas perguntas que eu acabei de responder. Quinta-feira tem vídeo novo e vai ser um pouco diferente. Eu espero que vocês gostem. Então, eu vejo vocês quinta-feira. Muito obrigada por tudo. Meus comentários, e-mails, e tudo mais. Isso é muito importante pra mim. Eu acho que eu já falei demais. Muito obrigada por assistir o vídeo até o final. Aproveitem o carnaval da melhor forma que vocês acharem possível. E até quinta-feira. Tchau!